Olá, gostaria de o convidar para a apresentação do livro Redes Sociais 360 no dia 3 de outubro, às 17 horas, na Aldina da Universidade do Minho. Vamos contar com a presença especial da Beatriz Casais, que é professora na Universidade do Minho, e vamos partilhar também conhecimento na área da estratégia nas redes sociais. Por isso, será também um momento de conversa informal e de troca de conhecimentos. Pode também assistir online e direto, mas quem vier presencial vai ter direito a algumas surpresas muito especiais. Por isso, conto consigo no dia 3 de outubro, em Braga, na Universidade do Minho, às 17 horas.